Música Pessoal, estamos aqui, Asa do Passadiço, do NDM Bahia, na presença do seu comandante, para falar um pouco para vocês sobre a Operação Força Eidão 2022, que está ocorrendo a bordo do NDM Bahia. Comandante, boa tarde, obrigado por me receber, você poderia, por gentileza, se identificar e falar um pouco sobre a operação do seu navio? Sim, boa tarde, sou o capitão de Bariguerra Cássio, comandante do NDM Bahia, é uma satisfação para a gente poder realizar nesse momento a Operação Força Eidão, que é uma operação de qualificação de pilotos da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro a bordo aqui do nosso navio, e é um grande desafio a gente poder qualificar os pilotos do navio que tem as peculiaridades como é o Bahia, que tem dois convôs, tem o convôo Alfa, que é mais extenso, é um convôo maior, e o convôo Zulu, mais a Ré, que é um convôo menor que apresenta um pouco mais de dificuldade na qualificação. Essa qualificação, comandante, o Atlântico, ele tem um convés corrido, no caso aqui do Bahia, por ter dois, um a Ré, que parece mais como se fosse um pouso numa pragada, num escolta, né? Esse seria, essa seria o grande diferencial em termos de dificuldade, digamos assim, é um nível maior de dificuldade para os pilotos. Exato, é, o convôo Zulu, ele já é menor e ele fica mais a Ré do navio, ele já se aproxima mais do que uma aeronave pousando num navio escolta, que é diferente do Atlântico, né, e o convôo Alfa do Bahia, que são convés mais corridos, que tem um espaço maior para a aeronave se posicionar. Então é um desafio, o Zulu é um desafio a mais. Qual o feedback que os pilotos estão passando para o senhor sobre justamente essa novidade para eles, os pilotos do EB e da FAB, por exemplo? É, eles estão bem satisfeitos e muito empolgados com a missão, eu já conversei hoje, durante o almoço, com alguns pilotos, um piloto da FAB e um piloto do Exército, que já se qualificaram, e eles relataram essa maior dificuldade do convôo Zulu, mas eles estão muito felizes de fazer essa qualificação, e eu acho que é muito importante essa interação entre a Marinha, o Exército, a FAB, e a gente poder operar juntos no mar, isso é muito importante. Perfeito. Comandante, o senhor poderia então agora falar um pouquinho para a gente sobre o seu navio? Onde está o Bahia hoje? É, o navio, como muitos sabem, o navio é multipropósito, o navio doca multipropósito, o navio tem grandes capacidades, é um navio que apresenta grande capacidade de comando e controle, de operações aéreas, que é o que a gente está fazendo agora, de apoio logístico, o complexo hospitalar do navio também é excepcional, tem grande capacidade de atendimento, e o navio doca, que realiza operações anfíbias. E é um navio excepcional, e o importante é nós estarmos no mar, mantermos o navio operando, no momento agora estamos com foco nas operações aéreas, mas no final do ano passado o navio realizou com sucesso a Operação Dragão, onde fizemos operações anfíbias, com desembarque dos fuzileiros navais, e o navio, o importante é estar sempre pronto para operar. Maravilha. Muito obrigado, comandante, pela sua rápida entrevista, ainda tem muita operação pela frente aqui. Faltam muitos pilotos para serem qualificados, comandante? Ainda faltam três pilotos, agora deve estar terminando o segundo da FAB, faltam mais dois da FAB, concluindo esse agora, mais dois da FAB, e mais três do Exército. Maravilha, então. Muito obrigado pela sua entrevista, comandante. Obrigado. Maravilha.